Eu gostaria de realçar aí a importância da dedicação exclusiva, principalmente do consultor comercial, para desenvolver o produto estúdio. Eu acho que isso é determinante, está no dia a dia focado nisso, exclusivamente nisso. E a gente, aqui de Cascavel, estamos com o nosso consultor desde o início do nosso contrato de franquia. Eu acho que ele estando com a dedicação exclusiva é mais fácil dele fazer o contato com os clientes, organizar inclusive a parte documental e fazer a parte de entrega de trabalhos, enfim. É muito importante a dedicação exclusiva.